Aqui é puro abraço, não vai ter chegado? E você está aqui? Aqui é puro abraço, não vai? Aqui é puro abraço e vai! Aqui é puro abraço, não vai? Não vai? Não, não vai? Não vai? Não vai? Não vai, não vai. Vai no oficial de aula. Deu na cor ou raula? Não vai? Não vai, não vai. Ah, tá lá tem que cuidar né beijo aí. Aqui ó... Ali está tudo branco, ali está tudo branco. Olha aquele cara, tem fogo no capô lá. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.